Olá, ovelha do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais um vídeo aqui na nossa campanha do Salmo 91 para o mês de fevereiro. O Salmo 91 é um Salmo conhecido para proteção e nós estamos nesta corrente de oração deste poderoso Salmo. Eu peço para que você esteja compartilhando com outra pessoa da sua casa, da sua família, que necessita e que precisa de uma oração de proteção. Você vai fazer isso? Que Deus recompense você. Se você crer, Deus certamente ouvirá a sua súplica e a sua oração. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu gostei e ative o sininho na opção todas. Vamos para a nossa oração? Ore juntamente comigo. Ponha a sua fé em ação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Hoje nós iremos meditar no versículo de número 6, O salmista, aqui no texto, está falando pra nós que o Senhor Jesus Cristo estará nos protegendo das pestes. Pestes estas que andam na escuridão, que andam nas sombras. A Bíblia nos fala sobre estas pestes também lá no livro de Êxodo. Quando os israelitas saem do Egito, o Senhor, por aquela ocasião, mandou dez pestes sobre o povo egípcio, porque não liberaram o povo hebreu para fazer oração a Deus no deserto. Muitas das vezes, o Senhor que nos protege vai nos defender de tais pestes que andam na escuridão. Tem pestes que é o Senhor que envia para a nossa defesa. Mas também tem pestes que é o adversário que tenta nos atingir, nos derrubar e nos desmotivar. Então, a Bíblia nos fala que o Senhor é a luz do mundo. E se verdadeiramente estivermos nesta luz, Ele nos guiará. Nós não tropeçaremos, porque nós vamos estar enxergando. Agora, se você não tiver a luz que é Cristo, você andará em trevas, em escuridão, e estará mais vulnerável a ser atingido por tais pestes de Satanás. Nem a mortandade que assola ao meio-dia. Nós vemos muito crescimento de homicídios. Hoje as pessoas perderam tanto o temor, o esfriamento do amor, que ao longo do dia a morte chega a tantas pessoas. Homicídios, acidentes de trânsito. Nós temos visto o crescimento abusivo de mortes. E a sociedade está vendo isso como algo normal. Já se acostumamos a ver tais coisas. Mas a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus nos estará protegendo tanto na escuridão como ao meio-dia. E na Bíblia Sagrada, no tempo do Velho Testamento, não era diferente. Havia homens maquiavélicos que planejavam o mal em destruir homens e mulheres de Deus. É bem verdade que na história de Jesus Cristo amaram-se Lada para pegar Jesus, os fariseus e os escribas. Queria que você se lembre que quando Judas o traz a Jesus, as pessoas chegam a Jesus à madrugada. Judas dá um beijo e Jesus olha para ele. Tu me traíste com um beijo, meu amigo. E nós vemos ali as pessoas que estavam com Judas levando a Jesus preso à calada da noite para que ninguém visse e desconfiasse daquela atitude. Mas nós sabemos que Jesus era um homem inocente e sem pecado que veio trazer a palavra de vida eterna. E Jesus foi levado. Mas em nenhum momento Jesus murmurou ou trouxe ao escândalo. Ainda que Pedro tivesse desembanhado a espada e cortado a orelha do servo do sacerdote, o Senhor Jesus, naquele momento, fez um grande milagre. Onde eu quero chegar com isso? É que Jesus em meio àquela armadilha, aquele plano e o inimigo influenciando a vida de Judas para atrair a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus sabia para onde iria. Em nenhum momento você vê Jesus desistindo. Jesus continua convicto na missão que veio fazer à terra. Assim também temos que ter esta mesma convicção que Cristo teve. A missão que Deus nos entregou para fazermos aqui nesta terra. Que você, meu amado irmão, não venha enxergar com os olhos carnais, na sombra, mas que você venha enxergar com os olhos espirituais e ver a glória e a bela luz que o Senhor tem para com a sua vida. Medite neste versículo da parte do Senhor. Desde os primórdia, lá no livro de Gênesis, O Senhor já tem separado as trevas da luz. Deus te guardará. Deus te protegerá de todo o mal e de todos os dados do inimigo. O que Deus tem preparado para você é chuvas de bênção. Que a proteção de Deus venha chegar sobre o teu lar e sobre a tua casa. Oremos ao nosso Senhor Jesus. Pai amado e Pai querido, Eu ministro esta oração por vidas que estão aí do outro lado, que precisam de tal oração. Que o Senhor venha estar protegendo o dia e a noite. O salmista, ele nos ensina que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. O nosso deitar e o nosso acordar. O Senhor está sempre conosco na adversidade, como também na bonança. Na tristeza, como também na alegria. No sofrimento, como também nas vitórias. O Senhor não se aparta de nós. Somos nós, pelas nossas pequenas, pelas nossas falhas, que nos afastemos do Senhor. Por isso, ó Espírito Santo, esteja conosco, nos ajudando a cada dia a vencer tal mal. A cada dia a vencer as batalhas. A caminhar juntamente contigo. Nos motiva, ó Espírito Santo, a termos uma vida de santidade. Uma vida de busca ao Senhor Jesus. A cumprir os teus mandamentos, os teus estatutos. Nos guarda, Senhor Jesus Cristo, nas tuas mãos. Que tu venha ser o nosso socorro. O nosso alívio. O nosso refrigério. Que a bonança do teu Espírito Santo. Vem repousar sobre cada coração. Sobre cada vida. Ó Deus, que o Senhor venha ser a lâmpada para os nossos pés. A luz para o nosso caminho. Ó Jesus amado, nos ajude, meu Pai. Para que nós não venhamos desfalecer. Mas que a nossa fé venha estar intacta, inabalável. Crendo no impossível que o Senhor possa concretizar na nossa vida. Visita filhos, casamentos, vida sentimental, Pai. Visita vidas que estão ansiosas, depressivas. Pessoas que precisam de libertação. Que estão, ó Pai, viciadas nas drogas, no alcoolismo, na prostituição. Ó Deus querido, nós cremos no poder que vem do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Intercedemos a ti, ó meu Pai. E que o Senhor venha conceder a cada pedido. A cada intercessão. A cada clamor. A cada busca dos teus filhos aqui. Ó Senhor Deus, abençoa todos que estão nos acompanhando nesta campanha de oração. Ilumina cada um deles e que o teu bálsamo venha recobrir. Visita, ó Pai, os que estão em choro, tristes. Que estão com a alma angustiada. Que estão necessitando do Consolador. E o Senhor envia o Consolador. Ah, Jesus, a tua palavra diz que o choro dura uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus amado, faz a obra por completo, a obra por inteiro, na vida de cada uma destas pessoas. Assim eu faço esta ministração, crendo no teu realizar, crendo no teu trabalhar, Senhor. Em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que você venha ter orado juntamente comigo e sentido a graça e a presença de Deus sobre a sua vida. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com mais alguém e Deus certamente te recompensará. Amém.